Você é bom pra contar piada? Sou horrível pra contar piada. Se eu for contar uma piada, ah, o Joãozinho chegou na escola, é horrível. Essas piadas assim, anedota, estilo Arito Ledo, nossa, sou péssimo. Até essas piadas o cara tem que saber contar. Sou péssimo pra contar. Tem cara que, não é? Você já reparou? Tem cara que, mano, ele chega, ele conta a mesma piada, não é tão engraçado quanto o cara que sabe contar essa piada. Ó, o Robertinho conta a mesma piada um milhão de vezes e ele é muito engraçado. É, né? É porque eu não sou bom pra imitar, eu sou bom pra imitar. Tá vendo? Essa piada, ele é muito engraçado pra contar. Não, essa não tem jeito de fazer de novo, não. Essa não tem jeito de fazer de novo. Os caras param de assistir imediatamente. Os caras param de assistir. Não, vou contar uma nova. Não, conta que você sabe contar bem. Os meninos foram lá em casa, foi boa essa. Não, você conta essa, mas conta a outra também. Não, conta essa. É porque é uma galera nova, tem uma galera agora do Mike aqui assistindo a gente. É, conta, conta. Vai curtir também. Essa galera não viu você contar uma piada. Galera, quem já viu, vai rir de novo, porque é muito bom. É muito bom. Vai, manda aí. A mãe dele ri todas as vezes nessa piada. Conta pra sua mãe. Sua mãe assiste a gente toda vez. Vou contar, vou contar. Eu não sei quanto olhar isso, cara. Enfim, é o que você não tá entendendo. São 500 episódios, mano. É sempre essa piada. É o mesmo. A cara do Pedro ali, ó. O Pedro tá louco, pra quem dizia. Não, vai, vai, vai. Mas enfim, eu não vou desagradar a minha companheira aqui. Não, pelo amor de Deus. Então, gente boa. Enfim. Cara, teve uma contratação no Japão pra uma grande empresa. Sim. E aí você chegava lá pra fazer a sua inscrição, você tinha que levar uma foto. Três por quatro. E chegou lá, uma grande empresa, milhares de pessoas parecerem contratadas. Cada um levou a sua foto. E aí no outro dia, sei lá, pra ver se você tava aprovado ou não. E o cara chegou, o japonêsinho chegou e falou, eu fiz inscrição ontem, saber se deu certo. Aí o cara olhou lá, aquele tanto de ficha, assim, com foto três por quatro, assim, e olhava, assim. E o japonês, mano, esse é muito parecido, tá ligado? Porque os caras aparecem. Ele olhou e falou, rapaz, esse aqui mesmo. Pegou, deu um papel pra ele, falou assim, tá aqui o seu. Aí ele olhou e falou assim, xiii, engraçado ou não? Ontem eu tirei o retrato e a gravata é curta. Agora a gravata é cresceu. Gravada. Boa, entendeu? Não, engraçado. Boa, né? O engraçado é o jeitinho dele, né? Que medo de piada. A piada é ruim, mas o jeitinho que ele conta... Tudo é ruim. Ele faz um esforço, né? Só bandido, que arte engraçado. Minha mãe adora, minha mãe adora. Sua mãe gosta de sua piada? Ela adora. É isso, cara. Mas eu tenho que te falar assim. Faz pra ela. Na verdade, eu nem termino a piada pra minha mãe. Quando eu falo assim, que o japonês olhou a foto, ela já sabe a piada. Quando eu falo assim, o japonês olhou a foto, ela já vai começar a rir. Ela já acha engraçado. Ela vai rir por muito tempo. A mãe, quando vê um japonês na rua, ela já se segura pra não rir, né? E se o japonês tiver de gravata, ela já pensa... Se o japonês tiver de gravata, eu fudei. Ela vai rir sozinha na rua, ninguém vai entender. Essa mulher é louca, tá rindo do quê? E ela vai olhar pro japonês lá. E ela fala, meu filho é um gênio. Tá ligado? É isso aí, mano. Faz o corte dessa piada pra mim. Marca aí pra fazer o corte da piada. Eu preciso desses pedaços. Pode pegar em outros episódios aí que a gente... É que eu tô melhorando com ela. Cada vez vai piorando. Quer dizer, melhorando. Melhorando. Não, você já viu um bom. Tava bem pior. Tava bem pior. Eu peguei o time dela. Não, mostra suas imitações pro Marcos. É agora. Momento... Imitações. Quem é que eu faça sem falar aí você tenta, tipo... E eu tento adivinhar, é. Eu tento buscar, eu tenho um ouvido... Queria tentar fazer um novo, sei lá, tipo... Ah, Mr. M. O malandrinho das mágicas. Muito bom esse Faustão aí. É pobre. Não, esse Faustão é diferenciado. Vai, vai. Vou tentar outro então. Vamos lá, hein. Não vou falar. Eu não vou falar. Não vou falar. Tô quase imitando ele já. Ah, eu vou fazer uma diferente aqui. Ele é quase o Didi Mocó também falando, né? Sotaque menino, né? Ô, Psy, Ti. Ô, da Patrona. Ô, Psy. Ô, da Patrona. Ô, da Patrona. Invita aí, invita aí o Didi Mocó. Faz de novo, faz de novo. Ô, Psy. Ah, desculpa. Ô, da Patrona. Faz aí, faz aí, faz aí, Kim. Como é que é? Ô, Psy, Ti. Ô, da Patrona. Muito bom, muito bom. Foi boa. Sei lá, tenta aí, vai. Igor Guimarães, tenta aí, Igor. Alegria, meu. Não vai dar. Iguinho Murilhau. Príncipe da Lei. Você é pirulinho, né? Você é doido, meu. Você é doido. Você é filips. Você é pichurungo. Ô, vou fazer um... Assim, ele é difícil, mas eu vou tentar fazer ele. Se for bem, você fala. Se não, você não fala. Se for bem, só... Manda seu melhor aí, vai. Ma. Ah. Mas você vem pra cá ou não vem. Mas gostou ou não gostou? Falei que eu tô despreinado. Eu vou melhorar. O Igor Guimarães faz esse bagulho, né? Tipo, de... Eu sou o melhor imitador de Faustão. Você já viu ele fazendo? Não. Você nunca viu? Não, eu já vi. Eu sou o imitador oficial, meu. Faustão. Posso? Estão preparados? Aí a pessoa faz, aí ele... Ele é louco, bicho! Ele só faz... É tipo ele fazendo imitação. É que ele faz na ironia, tá ligado? E o pessoal dá muita risada. Ele é louco, bicho! Cara, mas eu vi uma vez, cara. Quem que foi? O cara imitando o Tiririca. E ele não falou nada. Ele só falou assim... Oh, menino! Ah, foi o Eduardo Stablet. Foi, não foi? Cara, ele não falou nada. Ele fazendo no pânico pro... Isso! Pro próprio Tiririca, né? Exato. E ele ficou só... Menino lindo! É isso aí. Menino lindo! Ele só ficou isso. Só. E, mano, o Tiririca rachou. Não deu, velho, velho. Mas foi engraçado. Foi engraçado pra caralho. Foi engraçado pra caralho. É, mas o Stablet, ele também fazia uma graça só de olhar pro cara, assim, do jeito que ele olha. Ele tinha um humor também diferentão, né? Ele fazendo... Ele era estilo Igor Guimarães, bem maluco. O Stablet. Pô, você quer fazer um aí que a gente... Uma surpresa pra gente? Que eu já fiz três. Ou você ficou intimidado depois da minha? Vou fazer uma aqui e vocês tentam adivinhar quem é. Tá. Ó, tinha um japonês que ele foi na empresa. E aí ia ser contratado. Tinha uma foto de três por quatro lá. E aí ele... Why? Why? Quem é esse que eu tô imitando? Aí você tenta adivinhar. Tenta adivinhar. Aí quem é esse que eu tô imitando? E aí você, né? Um sotaque mineiro, né? Pra tentar parecer mais com você. Why train? Why train? Why train? Eu posso não ter sucesso ainda, mas eu tô no caminho certo. Pra ter alguém imitando. Tá vendo? Eu nunca imaginei esse, pô. Obrigado.